Bom dia pra você que acabou de acordar, aqui quem fala é o que? Ou pra você que nem foi dormir ainda, aqui quem fala é a Laura Hoje nós vamos ver os maiores clichês de filme romântico Do canal canalha Tô, tô, tô curioso E aí seus puto? Você que é homem, você vai se identificar comigo nesse vídeo Porque assim, tem dia que você tá lá, pá, no dia chuvoso Aí você fala, porra, não vou fazer nada hoje Eu vou ligar o Netflix, eu vou assistir um filme Aí na sua cabeça você pensa, eu gosto de Rambo Porque o Rambo é foda O Rambo, os caras vêm com metralhadora pra matar o Rambo O Rambo mata na faca Eita, ô, calma, ô, pera aí, vai, ó Chega, vai, acabou O Rambo quando ele tá sem arma Ele mata as pessoas pegando o gogó e puxando Aí quando você não quer ver Rambo, você quer ver o Schwarzenegger Eu sei sua letra, moleque, ó S-C-H-A-W-A-G-Negner E-G-Negner Tá bom De Negner Tem o R ou não tem? Schwarzenegger Ou é Schwarzenegger Schwarzenegger Aí quando é o Schwarzenegger, você quer ver o Jack Chan Quer ver o Jack Chilin É mais difícil que eu ainda sou um nulo E narigudo bonito pra caralho Tom Cruise Eu tenho um tesão em mulher nariguda? Eu não sei o que acontece me Eu tenho tesão em mulher nariguda Aí eu vejo os narigudos também, acho bonito Quer ver o The Rock É, quer ver a Sasha Gray Você que me desculpe, mas homem é assim Quando não tá vendo Bang Bang, tá vendo Gang Bang Só que a partir do momento que você liga o Netflix Você só é feliz se você for solteiro Se você tiver uma namorada, ela vai encher a porra do seu saco Você não vai conseguir assistir o seu filme de ação E ela vai colocar na categoria comédia romântica E tipo, eu não tenho nada contra filme romântico, sabe? Eu acho legal Eu fui assistir aquele, aquele, é... Qual o nome daquela porra lá? Que tem um filho da puta que morre no final, aquele arrombado Mas sabe o que mais me irrita no filme de hoje? É, aquele filme É que a mulher não assiste porque Ah, eu gosto Ela gosta, mas não é aquele eu gosto assim, sabe? Ela assiste porque isso é como se fosse um adestramento pra você que é homem Ela quer assistir do seu lado Pra você olhar aquela merda que o cara tá fazendo E ver se você faz igual Ai amor, que rosa linda que ele deu pra ela, amor Ai amor, Paris é tão lindo, eu quero viajar Ai amor, que lindo Você já imaginou a gente casada? Vai ser tão bom, eu não vejo a hora da gente casada Que pariu, viu? Tudo o que esse filha da puta faz, ela quer que eu faça também, mano Que ódio Se o cara dá rosa, eu tenho que dar rosa Se faz serenato, tem que fazer serenato Eu não vejo a hora dessa protagonista aí também dar o cu Que aí eu vou cobrar, eu vou falar E aí, meu cu? Onde é que tá meu cu? Que ódio Onde é que tá meu cu? O que você falou, amor? Eu tava prestando atenção na TV Eu? Não, tava... Só falei que eu te amo, só amor Tava, né, vendo o filme Fiquei emocionado pensando na gente Te amo E eu juro por Deus Se eu quisesse, eu escreveria uma comédia romântica agora Primeiro passo Como é que as pessoas se conhecem numa comédia romântica? Sem querer Sempre É Ê, porra Puta que o pariu Eu sou todo desastrado Eu tava meio atrasado Ó, ó, bateu a química Bateu aquela química E já era Pegou O cupido Acertou a flecha Ninguém vai na biblioteca hoje em dia Porque que ela tá cheia de livro na manja Hoje em dia a pessoa quer alguma coisa Ela vai na internet Ela baixa um pdf aí Segundo Onde é que o Tinder entra nessa história? Porque hoje em dia todo mundo se conhece pelo Tinder Ah, amor à primeira vista Amor à primeira vista Hoje em dia o Tinder é amor à primeira vista mesmo Você vai lá ver a foto da pessoa Curte quando você tá fazendo amor com ela Deu aquele matchzinho ali O nome que dá no Tinder é match, né? Agora eu entendi Nossa Eu nunca tinha parado pra pensar nisso Não é porque deu match que vocês tem que meter, galera Vamos entender aí, galera Match M-A-T-C-H Aê M-E-T M-E-T Eita, deu match Então eu vou lá meter Vou meter Aula de inglês Eu queria muito que o mundo fosse assim amoroso Onde as pessoas se esbarrassem e se apaixonassem Porque na verdade o que aconteceria ia ser completamente diferente Era bem o contrário Puta que pariu Desculpa, eu tava meio distraído Ah, você jura que eu tava distraído? Olha, eu nem percebi Se você não fala, eu não ia me tocar não Babaca! Presta atenção onde você anda Você vê igual um trem desgovernado pro meu lado Vai tomar no cu Eu tô, eu tô comendo desculpa Já tá tudo espalhafado aí no chão Os livros e tudo Adianta porra nenhuma só desculpa agora Então foda-se também, ó Essa porra aí, ó Vai tomar no cu Essa porra desses livros, caralho Foda-se essa porra Livro é o caralho, essa porra Vai tomar no cu também Aqui, ó Vagabunda Na verdade tem uma coisa Que ela me irrita muito em filme de romance Que é tipo assim Todo filme de romance tem traição Para, 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 para Aí ele vai lá e conhece essa menina Que ele se esbarrou na rua Aí durante todo filme Ele vai encontrando ela mais vezes Sempre aquele limão Ele sentindo um negócio diferente Ela também Aí eles se pegam E aí, o que tem de bonito nisso? Ele traiu a mulher dele Aí se você tá assistindo isso com a sua namorada Ela acha lindo Ah, amor, que lindo Ah, é lindo, né? Lindo, lindo Trair a mulher é uma coisa linda hoje em dia, né? Traição é lindo Ai, besta, eles se amam, tá? Ou é insensível E vai uma outra mulher quando estiver comigo Para você, eu não mato você É, se for assim, vamos assistir o teste de fidelidade do João Kleber Que dá no mesmo Traição com traição e história de amor Mesma coisa E muito suspense Muito suspense Eita, o bicho tá todo mundo Eu tô vendo que em todo filme de romance As pessoas fazem progressiva Porque já é possível, né? Todo mundo beija na chuva e não tá nem preocupado Que mulher é essa que beija na chuva sem reclamar da capinha, da maquiagem? Que que é isso? Eu não conheço Não existe essa chuva fake? Uma vez que eu beijei na chuva É ruim, não é legal não Prefiro beijar pelado mesmo Continuando aqui a nossa cena de romance Depois que ele se beija Esse cara, ele vai começando a ficar louco Porque ele não sabe o que faz Ele tá apaixonado por uma Mas ele é casado com a outra E aí ele não sabe se ele larga a mulher dele pra ficar com o apaixonado Se ele manda o apaixonado tomar no cu e chamar ela de puta E nesse tempo que ele vai pensando Ele enrola tanto, enrola tanto Que a menina que ele se apaixonou Desiste Pra o vô, pra o vô, pra Califórnia Todo mundo vai pra Califórnia Aí o cara fica mais aflito ainda Ele fica batido, ele não sabe o que fazer Ele tá lá com a mulher dele Mas não tá com vontade Tá querendo ir atrás da outra Até que ele recebe um conselho Que faz ele tomar a decisão definitiva Aquele brother Fica o seu coração É, essa bola Filho, eu sei muito bem o que está acontecendo na sua vida Eu imagino, a sua cabeça deve estar toda bagunçada Mas eu como seu pai Eu garanto pra você que eu te dou total apoio Pra você tomar qualquer decisão Sabe por quê? Porque a sua felicidade está acima de tudo pra mim Não tenha medo de ser feliz, meu filho Então vá atrás dela Aí ele corre Aí pra pegar ela não é num... Ou pegando um trem Ou pegando um avião Pensar como seria uma situação dessa na realidade Mas eu como seu pai Eu garanto pra você Que eu te dou total apoio Pra você tomar qualquer decisão Sabe por quê? Porque acima de tudo O senhor quer me ver feliz Que porra de felicidade, caralho? É porque ela é muito gostosa, porra Sua esposa é uma raquítica magrela Você vai largar uma gostosa daquela peituda Imagina pegada nela assim, ó Comer ela de quatro Aquele pedante dela Aquela máquina de churros dela lá Deliciosa, porra Comer de lado Comer de ponta cabeça Comer ela com farofa Aquela bocona dela Nossa senhora Nem me fala, porra Comer ela com maionese Temperada com sazão Ouvi boata aí Comer de apanhar ainda Comer cu E vai dar tápua na cara Porra, tem coisa melhor não tem Aí ele já correu O cara pega o carro Sai correndo E larga a esposa E alcança Como? 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 Achei, velho Impediu o voo O cara decidiu de última hora Onde é que ele arrumou uma passagem ali Pra aquele voo? É um trem ou um ônibus Não fez um voo Ele não passou no detector de metal É o preferível Tem porra nenhuma Ele invadiu o aeroporto É um criminoso Aí ele entra no avião Falam as palavras bonitas E a mulher decide vir com ele E o cara tá lá se declarando pra ela Dentro de um voo Na frente de todo mundo Ninguém fica puto com ele Sabe? As pessoas olham e a Eita, olha lá A declaração de amor Olha lá Ah, rapaz Eu tô atrasado Mas não Isso aí eu não perco não Olha que bonito, hein Olha Na vida real As pessoas no mínimo Manda você tomar no cu Vai declarar lá fora Porra Vai lá pra fora Filha da puta Depois que o cara consegue Tirar a mina do avião As pessoas aplaudem Esse é o meu garoto Porra É isso aí Aí beleza A mulher sai com ele E a mala Ela já tinha feito Tudo o despacho ali Da mala A mulher já tá partindo Deixa eu ficar com esse cara Minha mala não importa Vocês tem que ver o que aconteceu comigo Tava andando com um amigo meu um dia no aeroporto Aí eu olhei a mala dele e fiz um elogio Falei Ô, sua mala é da hora, né mano? Aí ele Não Obrigado Que isso, mano Essa aqui é aquelas malas que quando cai no mar Ela boia Quem que é o Ujota Que pensa em Nem tô ligado A mala que boia Ah, genial Porque, pô, se o avião cair no mar A pessoa depois vai lá e pega na arma Menor dos seus problemas, velho Se o meu avião cai A última coisa que eu quero pensar é na mala Foda-se a minha mala E esses filmes tem dois tipos de final Ou a mulher sai e fica com o cara Ou o cara fala Eu vou com você então E aí quando o cara vai com ela Eu fico pensando E aí? Deixou carro, né? Deixou roupa, né? Deixou tudo Nem conversou aí Se vai pagar aluguel Quem vai pagar não sei o que Nem alugou nada Então, hino E viveram felizes para sempre Do Gary Gullman, né? Clica no botão de gostei aqui embaixo Que ele é muito importante pro canal Me ajuda muito no crescimento aqui Estamos chegando a 10 milhões Aproveita, divulga pra todos os seus amigos Só tá no Facebook, Twitter, Instagram E me siga nas minhas redes sociais Que vão estar aqui na descrição Muito obrigado pelo acesso E até o próximo clichê Voltando de Fortaleza Teve um pedido de casamento No avião Que tava doido pra falar Que bonitinho Que bonitinho Todo mundo aplaudiu De repente o pessoal Levanta Andressa E Andressa não levantava Levantava a mulher Que foi pedindo casamento E ficou no suspense E todo mundo Andressa não te quer Ela levantou depois De uns 5 minutos Foi Só que o cara teve O bom senso de fazer Durante o voo Ele não fez voo parar Não decolar e tal Pra fazer Ele fez de ar lá no ar Que a mulher não tinha como fugir Tá ligado? Não, ai Nossa, já precisava dizer não O Climão Não sei nem o que que rolou Porque a gente só aplaudiu lá Porque eles se beijaram Mas a gente não sabe Se disser isso não Diga, sei dizer 5 minutos depois É muito chato Filme romântico Na boa Tipo É sempre o pior Comédia romântica É sempre a mesma coisa O pior que é sempre Essa tematicazinha De Não O amorzinho impossível Acontece um monte De merdinha ali no meio Ela vai Ela ou ele Vai embora Ou a parte arrependida Corre E são felizes E o cara assim É Nunca vi isso acontecer Na vida real Mas beleza A gente tá A gente é pior de Netflix E a gente tá devendo um vídeo Lá no Dami Bundo Que já tem a galera Cobrando só porque eu prometi Uma ou duas vezes A gente vai fazer ainda Que as indicações de Netflix A gente assiste muito filme Lá na TV agora Tá aberto Pagando o bem que mal tem Que é uma comédia romântica A gente assiste tudo Que é bosta No Netflix Mas assim Tem coisa que eu ia indicar Netflix Que quando eu tava fazendo Ali isso aqui agora Já não tem mais Netflix Então A gente tá vacilando Acho que a gente vai fazer Pelo menos A cada 20 dias aí Tentar fazer um Que é Os títulos do Netflix Boa Pior E muito filme bom Os bons saem rápido Eles gostam muito De filme de ação Máfia Principalmente Temática máfia italiana Tipo Guerra A gente surta Guerra também Comédia Mas não tem muito filme De comédia Mas enfim A gente gosta muito de filme Desenho Desenho Então esses clichês Você viu que a gente Até Né A gente já Ah é As animações Também do Netflix Tem muita animação Que vale a pena conferir Fora as séries Acho que a gente vai Separar primeiro Por Vamos lá As séries que valem A pena ser assistida No Netflix E a gente fala Algumas Algumas É A gente perde um bom tempo Da nossa vida Com o Netflix Perdemos A gente sentiu falta Viajando sentiu falta Sério Tchau